Primeira coisa que você tem que saber sobre os membros inferiores. Quais são e quantos são os ossos dos membros inferiores? Vamos começar aqui, ó. Primeiro osso dos membros inferiores. E toma cuidado, porque tem gente que acha que esse cara aqui, ó, ele é dividido em três partes, pertence à coluna vertebral, acredite. Tem gente que acha que ele pertence ao esqueleto axial, mas não. Esse osso aqui, eu vou separar um lado só, tá? Deixa eu tirar a linha Alba. Essa linha Alba me irrita nesse programa aqui. Esse aqui é o osso do quadril, ou osso pélvico, tá? Então, esse aqui é o osso do quadril, é o primeiro. Cara, entende uma coisa. Esse é um osso que pertence ao membro inferior. Apesar dessa conexão com o sacro, formando a articulação sacroiliaca, ele é um osso que pertence ao membro inferior. Então, o primeiro osso do membro inferior é o osso do quadril. Nesse caso, você tem que perceber o seguinte. O osso do quadril, ele faz a união do membro inferior, aqui representado pelo osso do quadril, ao esqueleto axial, né? A coluna vertebral, aqui representada pelo sacro, formando a articulação sacroiliaca. Então, o que a gente tem aqui, ó, vai ser a articulação sacroiliaca. A articulação sacroiliaca representa a articulação que faz a junção do esqueleto apendicular ao esqueleto axial no membro inferior. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o chamado síngulo do membro inferior ou cintura pélvica. Ah, Rogério, você já falou lá na parte de membro superior. Mas o que é síngulo ou cintura? Quando você tem síngulo ou cintura, você tiver esse nome, não interessa se é cintura pélvica ou escapular. O termo síngulo ou cintura significa a junção do esqueleto axial ao esqueleto apendicular. Então, a junção dos dois esqueletos, em algum ponto, vai formar uma cintura ou um síngulo. Então, aqui a gente tem, ó, o síngulo do membro inferior ou cintura pélvica. É o ponto de junção dos dois esqueletos, tá bom? Então, o primeiro osso que a gente tem no membro inferior é o osso do quadril. Então, esse é o primeiro osso. O segundo é o mais famoso osso que a gente tem aí no membro inferior. Na verdade, eu acho que ele é o osso mais famosinho do corpo. Você não acha? O fêmur. Então, o fêmur é o osso mais longo do corpo. Então, do ponto de vista absoluto, ele é o osso mais longo do corpo. É um osso longo e é o mais longo. Então, quando alguém fala do osso, de um osso famoso, sempre fala do fêmur. Ou talvez a patela seja o osso mais famoso do corpo. Porque ela era chamada antigamente de rótula, como dizia minha avó, a rótula. Então, a patela também é um osso bastante famoso, mas quando era chamado de rótula. Sabe que aqui o pessoal chama esse osso aqui de bacia, né? Depois eu vou trazer algumas nomenclaturas pra vocês. Vocês vão perceber que pelve é bacia. Olha que coisa louca. Então, pelve é bacia. Você acha que os pacientes estão errados quando chamam de bacia? Não tanto. Então, a gente tem aí já três ossos. O osso do quadril, o fêmur e a patela. Então, gente, vamos falar pelos nomes atuais, tá? Isso aqui é patela. Não é rótula. O pessoal adora chamar isso de rótula. Uma coisa importante aqui. Aqui onde eu tenho o osso do quadril, a junção dos dois ossos do quadril vai formar o que é chamado de pelve. Tá bom? O fêmur, ele é um osso que fica na coxa. Então, o espaço que a gente tiver entre a pelve e o joelho é chamado de coxa. Então, o osso que a gente tem na coxa é o fêmur. Eu quero que vocês percebam como o membro inferior é parecido com o membro superior. Você tem um osso longo na coxa aqui, que é o homólogo ao braço, onde eu tenho somente o úmero. Até o formato dos dois é muito parecido, porque o úmero tem uma cabeça, o fêmur tem também uma cabeça. E aí ele se articula com uma articulação em dobradiça. Olha aqui no membro superior, ó. Uma dobradiça, que é o cotovelo. E aqui no membro inferior, uma dobradiça, que é o joelho. E a gente tem dois ossos aqui numa região chamada perna. Tá? Então, o que é perna? Apesar de quando a pessoa fala, ah, eu tô com dor na perna. O cara é uma coisa genérica, né? Do quadril pra baixo é tudo perna pros pacientes, né? Mas basicamente pra vocês que estão estudando aqui, perna é o espaço que a gente tem entre o joelho e o tornozelo. E a gente tem dois ossos na perna. Um medial mais importante, mais largo, chamado tíbia. E um mais fininho. Opa, deixa eu tirar o desenho aqui. E um mais fininho e mais lateral, chamado fíbula. Tá bom? Então, aqui na perna a gente tem dois ossos. A tíbia medialmente e a fíbula lateralmente. Então, até aqui a gente já viu que a gente tem um osso, que é o osso do quadril. Dois, fêmur. Três, patela. Quatro, tíbia. Cinco, fíbula. A gente já viu aí cinco ossos aí no membro inferior. Aí a gente vai entrar na parte do terror dos estudantes. Que é o homólogo aos ossos do carpo lá no membro superior. Deixa eu tirar tudo aqui pra deixar limpinha pra vocês aqui, ó. Desculpa, caso você seja uma pessoa muito conservadora. Mas essa aqui é a fileira dos cus. Tá vendo como aquela contagem de 206 ossos no esqueleto é furada? Porque a gente tem algumas variações. Tchau, 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 tchau O que é isso?